O sistema eleitoral no Brasil se tornou o principal alvo das notícias falsas, especialmente com a proximidade das eleições. Nem as redes sociais estão conseguindo impedir tanta desinformação. Uma postagem alertando eleitores para que não usem camiseta amarela na hora de votar, já que o voto poderia ser anulado pelo mesário, circulou no início do mês no Facebook e em grupos de WhatsApp. A informação é falsa. Segundo a Justiça Eleitoral, o terminal usado pelos mesários não interfere no que é digitado na urna. Em julho, um vídeo citando que o Tribunal Superior Eleitoral tinha comprado 32 mil urnas fraudadas viralizou. Um homem aparecia falando que as urnas estavam prontas para fazer o que quisesse o STE, nome errado para o TSE. Em outro trecho, ele falou que elas serviriam para dar o golpe final no Brasil. A postagem falsa usa como base uma notícia de março do ano passado, quando o TSE comprou mais de 32 mil urnas. Além do equipamento passar por testes públicos de segurança, antes da votação começar, todas as urnas emitem um documento chamado Zerésima, justamente para confirmar que não há nenhum voto previamente computado. Nos últimos meses, plataformas de mídia anunciaram uma série de medidas para combater a desinformação. Chegaram até a firmar um acordo com o TSE para impedir a disseminação de notícias falsas nas redes sociais. Mas os esforços não têm sido suficientes. As redes sociais, elas hoje se encontram num problema em que há muita geração de conteúdo e as plataformas não conseguem ter uma moderação suficiente para ver se há tipo de desinformação, discurso de ódio. O Facebook, por exemplo, não investe em moderação de conteúdo fora do inglês. Então, por isso que no Brasil e outros países que não falam inglês, o problema da moderação de conteúdo e verificação de desinformação é muito maior. A ONG Global Witness testou os mecanismos de controle implantados pelo Facebook para tentar garantir a integridade das eleições no Brasil. A organização não governamental criou 10 anúncios em português usando uma mistura de postagens reais com exemplos destacados pela justiça eleitoral. Cinco destes anúncios tinham informações claramente falsas, como a data errada da eleição. Outros cinco atacavam o processo eleitoral. Mesmo assim, segundo a entidade, todos os anúncios foram aprovados pelo Facebook. Em nota, o Facebook informou ter lançado ferramentas que promovem informações confiáveis, de olho na eleição brasileira. Citou ainda que em 2020, removeu 140 mil conteúdos e barrou 250 mil anúncios políticos. Só colocando o fardo nas costas das pessoas que compartilham para solucionar o problema não vai solucionar. É preciso ter uma regulamentação forte, é preciso colocar as redes sociais responsáveis, corresponsáveis pelo fenômeno da desinformação. Lógico que a educação midiática ajuda bastante, assim como ter programas de inclusão digital. Não existe uma bala de prata única para resolver esse problema.